Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo, que os seus anjos nos céus, vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela, do que com as noventa e nove que não se perderam. Do mesmo modo, o meu Pai que está nos céus, não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Glória a vós Senhor. Um livro das Sagradas Escrituras, de uma maneira especial, no mês de setembro. No mês de setembro desse ano, o livro recomendado é o livro do profeta Ezequiel, do qual nós acabamos de ouvir a primeira leitura. O profeta Ezequiel exerceu o seu ministério de profeta durante o período do exílio, na época do reinado de Joaquim. Havendo a deportação, observa-se que o profeta quis apresentar palavras de grande motivação para o povo. Mas, como se pressupõe, Ezequiel era como que um sacerdote, que exercia sua função no templo. Prova disso é que durante todo o livro de Ezequiel, a gente observa esses termos que falam justamente sobre essa figura do templo, da morada de Deus. Puro, impuro, questão da idolatria, a questão de cultuar e dar o verdadeiro culto e louvor e glória a Deus. Tudo isso é apresentado no livro deste profeta. Hoje, de uma maneira especial, para que a palavra fosse, de fato, colocada em seus lábios, nós escutamos uma recomendação da parte de Deus. Primeiro, de que ele não se assemelhe àqueles do seu povo que o desprezaram. Que ele não se assemelhe com aqueles que, infelizmente, recusam a sua palavra. E o termo que é usado aqui é rebelde. Ou seja, aquele que sabe qual é o caminho correto, mas que mesmo assim se desvia e procura por outro caminho. Então, para isso, o que é que ele fez? Apresentou-lhe a palavra, ainda que sejam com cânticos de lamentação, fúnebres, cânticos que lembrem a morte, ele então escreve de um lado e de outro daquele pergaminho. Enrola e dá para que ele se alimente. A palavra, nos lábios do profeta, tinha um gosto doce, para mostrar que, nos nossos lábios, deve ser a proclamação da palavra do Senhor. Diante disso, nós podemos observar esta garantia, de que jamais nos faltaria o anúncio da palavra, por meio daqueles que o Senhor recomenda. Só que o profeta, meus irmãos, ele não fala somente por palavras. No evangelho, nós vemos Jesus realizando uma profecia através de um gesto. Quando ele foi questionado sobre quem é que tem o primeiro lugar no seu reino, porque na mentalidade deles, o reino de Deus é semelhante ao reino dos homens aqui da terra. Ora, a palavra de Jesus, a resposta dele é justamente diferenciar. A criança, meus irmãos, ela não tem o interesse que os poderosos desse mundo têm. A criança, ela não tem, não deseja ganhar vantagens sobre alguma coisa, como muitos que se aproximam do poder desejam. A criança procura o reino de uma maneira livre e deliberada. Sem nenhuma outra, sem nenhum outro interesse, sem nenhuma outra forma de querer ter o poder. Mas apenas deseja para estar próximo do Senhor. Por isso que Jesus acolhe as crianças, para mostrar este sinal. Jesus chega a mostrar que estas crianças estão tão próximas da realidade celeste, que seus anjos contemplam a face de Deus. Jesus, então, conta para eles, segundo o Evangelho de Mateus, esta parábola da ovelha perdida, para mostrar o que Deus é capaz de fazer para resgatar aqueles que necessitam. Com certeza, quando Jesus anunciou esta palavra, haviam pastores que tinham rebanho. E naquela época, se uma ovelha se perdesse, era muito melhor eu garantir as 99. A que se perdeu está perdida. Só que a lógica de Deus é outra. Deus age com misericórdia e vem ao cílio daquela que se perdeu. Ele já sabe que as 99 já estão garantidas no seu rebanho. Resta ele procurar a perdida. Muitas vezes também assim somos nós. Que no caminho nos desviamos. Deus não desiste de nós. Nós que muitas vezes não permanecemos fiéis. Deus é fiel até o fim. Diante desta graça, que hoje o Senhor nos permite. Possamos suplicar sua misericórdia. Ouvir sua palavra e proclamá-la com nossa vida. Seja por palavras, seja por exemplos. Que assim seja. Amém. No altar do Senhor. Amém.